Um tempo atrás, um cabeça dura simplesmente apareceu no meio da minha ilha de Ublins. Eu tava no meio de uma live com duas mil pessoas me assistindo, tipo, foi muito engraçado. Hoje eu aprendi a fazer esse bug. Eu coloquei um riff, um bate-crapaça, a pom-pom e até mesmo um molequiente dentro da ilha de Ublins. Eu não sabia nem que isso era humanamente possível. O vídeo tá maravilhoso, vambora! Mas o que é isso aparecendo na tela do meu computador? Uma pom-pom duplicada e um maraca chorã. Mano, o que aconteceu com esse maraca, velho? Cal! Um abraço pra você, meu parceiro. Encontrei mais alguns bugs de mais monsters aqui. Hoje a gente vai ver juntos essas bizarrices. Newton, você não disse que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? E o que é isso aqui que eu tô vendo? Meu Deus, ele botou uma pom-pom em cima da outra? Como que ele fez isso, velho? Você sabe o que acontece quando você pega uma maraca rara e coloca ela no liquidificador? Eu escutei certo uma maraca rara? Calma! Não é o maraca e é a maraca? Então ela é mulher? Que? Desculpa. Cal, que isso, que isso? Cal, como assim, velho? Triturando maraca? Enquanto isso, deixa o like. Deixa aí, hein, cal. Você do outro lado da tela, faça o mesmo. Bom, é isso aí. Meu Deus! Você incluiu maraca rara. Jesus, isso daqui é um satanás! Defina insônia em uma imagem. Aqui temos um açúcar banjo, dormindo, só que acordado ao mesmo tempo. O açúcar banjo, ele tem muita olheira, né, velho? Que isso? Fica aí o questionamento, hein? Tem gente que dorme com o olho aberto. Esse beijo bicota é uma cabeça fria mesmo, hein? Tá? Pô, esse daqui foi com o bug de hoje. Esse daqui foi com o bug de hoje, 100%. Pô, vocês viram a nova atualização do Down on Fire que chegou ontem? Onde adicionou uma nova cor de prismático? Qual? A cor branca? Isso mesmo, agora a gente tem a cor branca como uma cor de prismático. Pô, cara, pior que se você não fala que não existe um sabugo branco, e se você me mostra essa imagem, eu ia falar que tá tudo dentro dos conformes e tá tudo normal. Ele só tem o olho, velho. Pô, ele é albino, que bad, mano. Diga não à trituração de monstros. Para isso, para assinar essa petição, se inscreve no canal aí, pra não perder nenhum... O que aconteceu com o patapete aqui, meu parceiro? A perna dele tá virada do avesso. Ele tá sem uma orelha. Meu Deus, gente. Cara, eu não aprovo isso. Eu não aprovo isso daqui. Não deveria nem ser permitido no YouTube. Eu acho que eu vou ser banido. E lembra do lançamento das picarispins prismáticas da Down on Fire? Foi um total caos. A laranja... Calma, isso é uma picarispin? Tá quadriculado, briculado. Já estava assim. Além disso, não dava pra criar a amarela. E o vídeo do... Não dava pra criar a amarela. E o vídeo do Pokégamer foi desse jeito aí, ó. Eu só acredito vendo, tá? Pô, pior que ele não tá de sacanagem. Realmente... Temos algo em comum, meus parceiros. Tem um bagulho bugado aqui no meio da tela, cara. Quem lembra também do ovo da ubecaixa épica dele de frio, que tava bugadaço também, um quadrado vermelho. Meu Deus, tá ficando vermelho. Quando você tava longe... Que isso? Aí, quando você tava perto, ficava vermelho. Um negócio mó doido. E esse aqui, com certeza, foi o bug mais troll do... Nossa, cara. Isso daí já aconteceu comigo, velho. Tinha uma promoção que eu ganhava 250 diamantes no login diário. Aí eu fui clicar pra ver se era 250 diamantes. Na verdade, era dois. Quando o login diário ficou com essas recompensas absurdas. Caraca, 250 relíquias só pra você logar no jogo, cara. Pô, é sonhar muito pro MySigniMonsters fazer isso? Geral fez vídeo, inclusive eu, mas acabou que era um bug mesmo. Agora eu quero ver vocês bugarem o YouTube. Deixa o like, comenta e se inscreve em menos de um... Clica no like! Ah, não funciona, mano. Só dá pra clicar uma vez no like. Foi mal, calma. Tá bom, galera. Eu tô aqui no meu emulador. E eu vou ensinar pra vocês a como fazer esse bug. Primeiramente, a gente tem que entrar no MySigniMonsters. Eu, assim, não sei se vai dar certo, sabe? Eu não tenho certeza. Eu fiz sem querer isso aqui naquela live lá do Buguei Tudo. Cabeça dura e mônculo na ilha de Uble. Foi totalmente sem querer. Qual que era a probabilidade? Eu não sei. É porque o jogo tava lagado naquele dia também, então a probabilidade não era tão baixa, não. O jogo, vamos... Funciona... Boa noite! Ah, o jogo já é o Jabogodo. Funciona. Muitos meses depois... Caraca, última chance de garantir o dragão é a Lakazan, velho. Onde que o dragão City tá entrando? Parei de jogar faz dois meses e eu tô com medo. A Lakazan, velho. É Pokémon isso daqui? Estamos entrando no MySigniMonsters, tá? A gente precisa ser rápido, velho. Primeiro, eu tenho que já sair do jogo na Ilha Tribal. Pra no próximo dia eu entrar na Ilha Tribal, já de cara, e eu tenho que ser o dono da Ilha Tribal também. E eu também tenho que... Isso tá sobrando vaga, né? Ó, ó. Pega, pega, pega. Xumbola aí a bomba. Ah, eu não tô na Ilha Tribal. Isso tá de sacanagem, velho. Calma, deixa eu ver se dá pra fazer, então. Putz, já carregou rápido. O jogo tá carregando rápido, velho. As coisas. 42 amigos utilizaram seu código de referência 210 diamantes. Meu Deus, eu tô rico. Tá, calma. Eu vou ter que reiniciar. Eu acho que não vai dar certo agora. Cara, são nove e meia da manhã. Não tem ninguém jogando MySigniMonsters nesse horário. Os servidores não estão sobrecarregados, sabe? Tá, vim aqui rápido. Peguei o Riff. Botei aqui. Não deu certo, não deu certo. F. Tamo de volta aqui. Passaram-se algumas horas, porque eu tenho que deixar meu jogo dando uma carregada pra ele bugar, tá ligado, meu irmão? Ah, mas Pedro Gantley, por que que você tá fazendo isso, meu parceiro? Ah, irmão, eu tô fazendo pelo conteúdo, né, velho? No cinema, você vai no cinema pra quê? Pra perder tempo? Pra perder dinheiro? Não, você vai pelo conteúdo. Aqui o conteúdo, ele tá sendo gerado. Ou tentando ser gerado, pelo menos, né? Tá, vamos lá. O jogo tá baixando. Eu preciso ser rápido. Eu preciso logo, ó. A hora que entrar no jogo, eu já tenho que ir. Calma, concentração, concentração. O que é que é speedrun? Não, 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 não. Calma, vai. Página 6. Página 6, beleza. Bota qualquer pessoa aqui na tribo. Beleza. E agora eu tenho que sair rápido pra Santuário Mágico. Perfeito, eu acho que deu. Eu acho que deu esse bug. Cliquei no Santuário Mágico. Agora é só aguardar. O jogo tá bugado. Tá carregando. Será que deu? Eu sou uma foca. Nossa, 310 diamantes, moleque. Eu vou tirar uma foto disso daqui. Faz a pose. Olha o flash. Deu certo? Damn. Ô, Riff, o que você tá fazendo aí, meu parceiro? Mano, dá pra pegar ele. Eu não acredito, velho. Mano, calma aí. Calma aí. É só nessa ilha que tá bugado. Pô, na moral, cara. Eu queria botar o moleque hint nessa ilha. Não o Riff, velho. Mas já que botamos o Riff, velho, eu vou negar. Ah, ele só tá aparecendo na outra ilha, mano. Nossa, como eu sou bobão, né, mano? Pô, sumiu. Cadê meu Riff? Eu não podia ter movido ele, droga. Rapaziada, vamos tentar de novo. Só que dessa vez eu vou tentar diferente. Eu não quero botar o Riff no santuário mágico. Eu quero botar o moleque hint na ilha de Ublim. Tá bom, o jogo tá entrando. Xim balaiá. Xim balaiá, bom, bom. A gente precisa ser rápido. E eu preciso achar o molequiente, cara. O molequiente de vídeo já. Cadê o molequiente? Cadê o molequiente? Cadê o molequiente? Caraca. Aqui, achei, achei, achei. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ferrou. Aqui acabou já. Aqui acabou. Beleza. Calma, eu acho que deu. Eu acho que deu. Eu fui rápido. O jogo ainda não tá funcionando. Se a gente colar nesse exato momento na ilha de Ublim... Temos um impostor entre nós, rapaziada. O que você tá fazendo aí, molequiente, na ilha de Ublim, meu parceiro? E eu acho que esse bug funciona agora em literalmente qualquer ilha. Calma aí, deixa eu tirar uma foto disso aqui, pelo amor de Deus. Faz a pose. Ó, tô até com... Como que é o nome disso? Suporte. Nice one. Gravando de todos os ângulos diferentes pra você ver. Ok. Tá, calma aí. Eu acho que ele tá em todas as ilhas bugadas. Vamos vir agora pro santuário mágico, ver se ele tá aqui também. Pô, namorão, muito bom. Ah, ele sumiu, cara. Ele só aparece por uma ilha, chate. Tá, mas se eu voltar pra ilha de Ublim, ele tá. Ou não? Será que desbugou já, cara? Não, ele tá aqui ainda. Ele tá no meio de todo mundo, rapaziada. Caraca, velho. Pô, muito bom, velho. Muito bom. Tá bom, galera. Eu acabei de bugar de novo o MySignibonters e agora eu tenho uma pompom da minha ilha celestial. Agora eu quero fazer um... Eu quero fazer um teste. Se eu visitar qualquer pessoa na minha vida, o Krampus, por exemplo. Se eu for na ilha celestial dele, será que a pompom vai tá lá ou não vai? Fica aí meu question... Ué, mas eu não consigo visitar ele. Boa noite! Celestial Island. Meu game tá em inglês, foi mal. Ok, não tá aqui nossa pompom, na verdade. Se eu voltar pra casa, ela continua aqui, mas na ilha do Krampus ela não tá. Eu pensei que ela ia junto, ia ser muito engraçada. Tá, galera. Eu tenho uma última pergunta pra esse desafio. Vamos entrar no MySignibonters e eu quero ver se eu consigo botar dois monstros iguais ou dois monstros diferentes, mas tem que ser dois monstros em uma ilha que não tem esse monstro. Ou seja, sei lá, botar um molequente a pompom, sabe? Tipo, não só um monstro, mas botar mais que um. A única coisa que eu preciso fazer é ser um pouco rápido, porque não é tão fácil. Mas vambora, vambora. Rápido. Peguei o cornocelo. Já botei aqui. Calma, calma. Preciso ser rápido porque eu preciso botar mais um. Caraca, vai outro cornocelo. Tô nem aí, velho. Não funcionou. Calma. Eita. Bate cada passa, beleza. Perfeito. Eu posso botar mais alguém? Será? Cara, não vai funcionar isso porque eu tô muito demorado. Ah, ok. Meu jogo carregou, guys. Nossa, bugou! Meu jogo... Eu não consigo dar... Quê? Eu tô bugando meu jogo de uma forma... Cara, o que que eu acabei de fazer? Mano, nem ferrando. O que que foi isso, velho? Buguei tudo o meu jogo. Meu Deus, o bate-carapaça tá atravessando o bloco. Temos um bate-carapaça agora na ilha de... Mano, eu acho que bugou literalmente em todas as ilhas vai ter esse bate-carapaça agora. E eu não tô nem de sacanagem. Mano, tem um... Cara, eu descobri um novo bug, velho. Além do bugulho bugado, molequente e outros monstros. Agora a gente tem um bate-carapaça que fica literalmente em cima de tudo. Eu acho que se eu visitar qualquer ilha, vai funcionar. Deixa eu ver. Melhores ilhas principais. Clica aqui em top 1. Vamos ver se esse bate-carapaça vai tá no meio da galera. Ele tá tocando no meio da galera. E ele tá em todos os lugares. Parece o Julius do Chris, sabe? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Inacreditável. É sério. Agora a gente bugou legal o jogo, velho. E ele não sai, tá? E ele não sai. Eu acho que até eu reiniciar meu jogo, ele não sai. Deixa eu visitar as ilhas do Fire Player pra ver se ele vai estar lá. Ô, Fire Player, quero ir na sua ilha celestial, meu parceiro. E ele tá aqui, hein? Ele tá aqui. Calma, mas eu quero ver se dá pra bugar dois monstros na ilha tribal. Tá, galera. Não era exatamente esse bug que eu tava querendo fazer. Mas realmente tem outro bug agora. E esse bug funciona se eu visitar a ilha de alguém. Mas calma que não acabou. Agora eu vou tentar botar dois monstros bugados na mesma ilha. Vambora, vambora. Vamos aqui na ilha tribal. Beleza, Panguim é nosso primeiro candidato aqui. Bota o Panguim, beleza. Agora vamos na ilha tribal de novo. Vamos pegar, sei lá, o Cibop. Cibop é engraçado. Beleza, calma. Move o Cibop. Pelo amor de Deus, tem que ser rápido. Mapa. Ilha de Ublen. E beleza. Mano, vamos ver se dois monstros bugados funcionam ou não. Só funciona um, cara. Ah, que tristezinha, Pedro Gantle. Triste. Triste. Triste demais. Dá like. Aqui. E aí